É hora de Dica Feminíssima por aqui e a gente vai falar de Cirilando. Você já ouviu falar na Cirilando? Pois se não ouviu, tem que conhecer. A Cirilando é um bistrô que fica na Anitta Garibaldi, esquina com a Freira Alemão. Completou o ano e já mostrou que veio, porque tem assim ó, um cardápio super delicioso, um atendimento extremamente carinhoso e um espaço que é um charme só. A Cirilando, além do cardápio, também tem delivery, você pode pedir na sua casa, pode buscar ou pedir também os produtos congelados para preparar em casa ou curtir aquele espaço do deck incrível, super agradável, para curtir com os amigos, com a família, num happy hour, uma jantinha ou almoço nos finais de semana. Eu sempre bato meu ponto por lá, porque eu adoro. A Cirilando tem pratos assim que realmente a gente se sente em férias quando come. E a Cirilando também tem espaço para fazer o seu evento. Um evento para 30 pessoas no máximo, mas com o gostinho da Cirilando. Os eventos lá são super concorridos, é um sucesso e as pessoas adoram. Vá você também conhecer a Cirilando ali na Anitta Garibal de Esquina com a Freira Alemão e vire fã como eu.